Para nós, o Olimpo. Chega aquele momento onde só os grandes se estabelecem. Furar esse bloqueio às vezes é muito demorado. Pode demorar 38 anos ou uma eternidade. Mas chegar lá é algo imensurável. Uma satisfação deliciosa, como um gol no último lance do jogo. É libertador. O topo é o Olimpo. Chegar lá é muito difícil. Se manter, mais ainda. Chegar três vezes, então, é um sonho. E como o sonho é de graça, por que não chegar uma quarta vez? Respeitamos a todos, mas não temos medo de ninguém. Os adversários têm suas armas, nós temos a gente. E somos mais de 48 milhões. Um exército a serviço de um império em vermelho e preto. Comandados por um príncipe, um mago, um arqueiro e uma flecha. Toda reverência a nós. Nosso objetivo ainda está distante, mas também está próximo. São seis passos de distância até chegar à Terra Prometida. Dessa vez, a chama da glória eterna estará em casa. Onde todos veem um campo, nós vemos um altar. É nosso templo, onde a religião, a fé do flamenguismo é professada, gritada, coreografada. Onde os mandamentos da raça, amor e paixão são ensinados de forma incondicional. Onde a festa sempre começa e não tem hora pra parar. Onde todo e qualquer grito de gol faz o sacrifício valer a pena. Onde até quem não acredita em Deus aprende a rezar. Vamos juntos. Porque o nosso céu estrelado tem muitos deuses e muitos ainda por chegar. A divindade maior, do tamanho de 48 milhões de corações, está pronta pra fazer os deuses já estabelecidos brilharem mais uma vez. E os candidatos a novos deuses a chegarem lá. Se só os grandes se estabelecem, estamos em nosso ambiente. Já conhecemos o caminho e sabemos chegar. Para nós, Olimpo. 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 Olimpo.